E se eu falar que sei de cor ainda a placa do seu carro E se eu falar que no meu calendário ainda tem a data do nosso aniversário E se eu falar, falando nisso hoje ia fazer dois anos E se eu falar que minha loucura com você continua fazendo planos E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que a minha vida é sem palavras E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que se eu morresse por você até eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria Um bom de sertanejo E se eu falar que o meu corpo sente a falta do seu tato E se eu falar que toda noite seu ursinho de pelúcia dorme aqui do meu lado E se eu falar que vejo a gente bem velhinho lá na frente E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que você ainda é a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que eu te amo como sempre 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 eu